Você jacou, você abusou da dieta, você quebrou a dieta e agora? Perdi tudo. Olha que legal. A maioria das pessoas declinam da dieta quando acontece isso. Elas têm uma sensação de derrota, uma sensação de que colocou tudo a perder, uma sensação de que ferrei com tudo e é ali que elas abandonam. E na verdade não é isso. Sábado à noite, pega a cena. Eu estou em casa, ali, focado na dieta. Estou assistindo os vídeos do canal do Renato Cariani, ou estou no Projeto 60 Dias, estou ali focadinho na dieta, feliz com os meus resultados vindo. Aí chega minha mulher e fala assim, a gente tem uma festa de aniversário hoje pra ir. Aí você, ah, não, não vou. Não vou, não vou, porque só tem porcaria, tudo tal. Vamos no cinema, que lá no cinema a gente pega uma pipoquinha pequena pra nós dois. Não, amor, tem que ir, tem que ir. Você vai comigo, você vai comigo. E aí ela começa a formar aquele bicão, aquele bicão, aquele bicão. Aí você fala, tá bom, tá bom, vamos, vamos. Ó, mas eu estou te avisando, não vou comer nada lá, hein? Estou de dieta, vou levar minha marmitinha. Aí legal. Aí você chega lá na festa de aniversário, tranquilaço, mente blindada. E chega na festa de aniversário, aí os caras estão correndo naquele churrascão bravo. Aí aquele cheiro maldito daquela carne derretendo no carvão. Aquela gordurinha batendo assim, ó. Aí o cara vem com aquele pedaço de picanha e fala assim, aí meu irmão, ó. Pedacinho da nobre aí pra você. Ô, amigão, não, obrigado. Porra, velho. Não vai comer picanha, mano. O que você tem na cabeça? Calma. Aí você fala, não, não, tô tranquilo. Aí você vai lá, encontra os amigos, começa a bater um papo. Aí o cara vai lá, abre aquela gelada. Slack. Trincando. A garrafa chega, ficou toda suada. Aí o cara coloca no copo. Entrega pra você e fala, irmão, é aquela marca que você gosta. Aí você fala, não, não, tô de boa. Você tá, ó, fulano, vem cá. Ó, fulano aqui não vai beber mais, não. Esse fulano aqui tá virando gaysão. Gays aqui, mano. Que papo é esse? O cara vai beber mais, meu. Aí começa a fazer piadinha homofóbica com você. Tirar um sarro da sua cara. Fazer palhaçada, tudo tal. E você ali, não, cara, tô de boa. Fica tranquilo. Assim, ai, mente blindada, mente blindada. Tô resistindo. Tô resistindo. Vem pãozinho de alho. Nossa. Aí chega a hora, velho, que o cara fala assim, não, na boa. Essa picanha nobre é só um pedacinho, cara. Aí você olha e fala assim, pô, mas é só um pedaço, cara. Picanha é proteína, é carne. Aí você vai lá e pega um pedaço. Já era. Ai, é picanha, é linguiça, é farofa, é maionese, é pão de alho, é coração. Aí já me dá a gordurinha da picanha, que é a melhor, me dá um pedaço da costela. Aí vem o bolo de aniversário, você já come dois pedaços e desgraça com tudo. Aí é cerveja, caipirinha, vai tudo. Aí você vai na cerveja, vai na caipirinha e você chega meio louco em casa. Vai lá, dá aquela pimbada logo na mulher, já desgraça com tudo. Mulher tá no período fértil e você manda tudo pra dentro. Aí você fala, cacete, agora desgraçou minha vida de vez. Aí você acorda de manhã, entendeu? Vai ser pai, perdeu a dieta, com o corpo lascado, desgraçou com tudo. Pensando se você pula de uma ponte ou se você assume logo que você não tem cabeça, que você não tem maturidade pra ter o shape dos seus sonhos. O que que você faz? Papai tá aqui pra te ajudar. Só não vou ajudar na questão da criança. Não vou ajudar a pagar pensão. Pensão da criança, meu amigo. Tu se vira. Você tem muito filho já, né, Renato? Agora, na da dieta, eu vou resolver. Primeiro passo. Você acorda azedo. Você comeu pra caramba. Então, primeira coisa, não come. Você ainda tá digerindo tudo aquilo que você comeu. Processo enzimático digestivo ainda tá acontecendo. Calma, calma. Não come nada. Água. Muita água. Porque churrasco, excesso de doce, promove retenção hídrica. Muito sódio, muito glicogênio, muita glicose. Bastante água. Como se você estivesse fazendo uma retrolavagem do seu sistema enzimático. Muita água. Toma água. Dá-lhe água. Água, água. E vamos manter um jejum. Digamos que você acordou às nove da manhã. Vamos lá até umas duas horas da tarde. Tá cantando, hein, Mauricião? A câmera te ligou. Eu coloquei você ali na central. Tá. Digamos que você tá lá, firme e forte na água. Quando for mais ou menos uma hora da tarde, aí chega a hora de comer. O que você faz? Muita salada. Muito vegetal. Muito vegetal. Alface, rúcula, agrião, tomate. Bastante vegetal. Saciedade. Vai permitir com que você aumente o máximo possível a ocupação, o preenchimento do seu estômago com calorias vazias. Porque, afinal de contas, os vegetais, principalmente as folhas, tem baixíssimas calorias. E você vai limpando o seu organismo. Proteína. Foca na proteína. Na hora do almoço, aquela saladona, um filézão de frango. À tarde, descanso, bastante água. À tarde, pô, Renatão, o que eu como à tarde? Faz uma salada de fruta. Uma boa salada de fruta com frutas de baixo índice glicêmico. Pode colocar ali uma banana, mas junto com a banana, coloca morango, coloca uma maçãzinha, coloca frutas que tenham umas calorias mais baixas. Terminou de comer a salada de fruta? À noite. À noite, mais uma saladona com filé de frango mais água. Acordou de manhã, azedo ou não, cardio pra dentro. Toma um analgésico pra tirar aquela dor de cabeça da ressaca e cardio. E tenta, de todas as formas, fazer um treino. Renato, minha academia não abriu hoje. Outro cardio mais tarde. O que você fez? Você gastou boa parte do excesso de calorias que você consumiu. Você gastou boa parte desse excesso de calorias. Gastando esse excesso de calorias, o seu organismo não vai estocá-las. Qual é o problema da jacada? Retenção de água, promovido pelo abuso principalmente de sal. E retenção de gordura por um superávit calórico que o seu corpo não deposita. Ele não guarda carboidrato. Ele guarda gordura. Se você tomar bastante água e evitar ao máximo consumo de sal no outro dia, você começa a limpar o seu organismo dessa retenção. Se você fez uma restrição calórica severa, jejum, filé de frango, salada e fruta, o seu corpo precisa retirar calorias de algum lugar. Vai retirar do excesso das calorias consumidas no dia anterior. Compensando a isso, você vai lá e faz um cardio, um treino, aumenta ainda mais seu gasto calórico. Segunda-feira, você reduziu de 70% até 100% os impactos gerados dessa jacada. Tá aí a dica.